E aí moradores de alma, beleza? No vídeo de hoje a gente invadiu a primeira câmara, na verdade que lá é um estábulo né? A gente pegou o conhecimento dos antigos humanos que era domar esses bichos, agora a gente pode cavalgar com esse alpafalante, alpafante, sei lá aqui Pode pegar esses bichinhos ali pra pular mais alto, pulando em cima deles, pode pegar aquelas doças pra cavar uns montinhos de terra Pode pegar o tretão pra ajudar nas lutas Então rapaziada, se vocês estiverem curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber a notificação quando sair vídeo novo desse game E é isso aí, valeu, bom vídeo pra vocês, falou! Bora lá rapaziada, então a primeira câmara que a gente vai acessar vai ser essa daqui ó A dos estábulos, como é que a gente vai fazer pra derrubar essa parede que a gente vem aqui? Coloca o barril de pólvora Se afasta um cadinho Pega o seu estilingue e detona Alba marra, câmara Estábulos antigos Bora lhe falar com quem que é esse daqui, o Orestes Então pelo que ele falou aqui, a gente tem que pegar uma ferramenta pra colocar os animais nos estábulos de volta Bora caçar esse arrui, temos que explorar os estábulos aqui Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é vir aqui dentro, o segundo andar Tem um puzzlezinho dos livros aqui, aí vai estar dizendo quais livros a gente tem que botar pra dentro e quais livros a gente tem que botar pra fora Está aqui ó Está aqui ó, o desenho da sala, o buraco, então esse daqui primeiro é pra fora Aquele lado daquele canto é pra dentro Pra dentro, o segundo é pra fora Esse aqui é pra dentro Esse aqui é pra fora Os próximos Aí só mais um lá que é pra fora lá do canto O resto é pra dentro Esse aqui é pra dentro Praticamente tem que vir aqui e fazer o contrário do que está, pelo que eu estou vendo Aí esse aqui Ah, aqui que está o seguinte, os dois estão pra fora Só um deles, esse aqui vai pra dentro E esse aqui fica pra fora, eu acho Vamos lá, vou confirmar Isso, aí agora vem aqui e interage Vai funcionar Show, rapaziada Chegou aqui em cima, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui e pegar a chave Pronto, pra gente ir aqui Chave do sótão Agora pessoal, depois que pegou a chave, cada um desses livros aqui ó Vai explicar certo como pegar cada um dos itens pra craftar a chave A asa de Adarna, o dente de Luminoconda e o calo de Mamute Pra pegar o calo de Mamute é assim ó Vem aqui e lê esse aqui ó Aqui vai explicar certinho como é que a gente vai pegar o calo do Mamute Aí tem que bater nessa ordem aqui ó Norte, Sul, depois Oeste Vamos lá, Norte, Sul, depois Oeste Entre as Dorsas E os Tretões Tá, vamos lá pessoal, a gente tem que bater aqui ó O Norte Que é pra cá Depois pro Sul, depois pro Sul, depois pro Oeste que é pra esse lado aqui Então Então Norte Sul Oeste Eu achei que não tinha funcionado, mas funcionou Tá ali ó, caiu Vamos lá Vamos lá ver o que que é o próximo agora A Asa do Passo Lendário é o Adarna Por parecer em perder suas penas nas árvores perto da água Então vamos lá pegar essas penas perto da água Tá ali ó Tá ali ó, uma delas Ô, não sei se tem se Acho que é só essa Tá, aqui a gente tem que pegar mais uma pena ainda São duas asas de Adarna Adarna Bora lá pegar Ela está aqui ó Fechou, agora vamos lá ver qual que é o próximo item que a gente precisa pegar O Dente de Iluminoconda, né Vamos lá ver como é que faz se eu pegar ele Tá, então é na biblioteca Vamos lá na biblioteca ver o que que a gente precisa fazer lá Biblioteca é aqui ó A gente vai usar o calo do mamute Que é algo super resistente Vamos colocar ele aqui E vamos colocar encaixado aqui Pra bater o dente da cobra nele E quebrar um pedaço pra gente usar Vai pegar esse aqui Vai colocar o calo do mamute Vai colocar ele aqui E agora sim Pau Consegui um pedaço dos dois aqui ó Calo do mamute Dente de Iluminoconda Vem aqui E vou craftar A chave do sótão Feita a chave Agora a gente vai lá pro ático Pessoal, aqui antes ó Se vocês quiserem dar uma olhada Esse aqui fala dos albopalantes Que eles são bons pra carregar coisa Aqui fala daqueles pombinhos lá Aqueles rosa Aqueles silen Que eles são bons pra pular Não sei se vai dar pra usar eles Como pula-pula Quando eu dou o mar E aqui são os tretão Que são bons pra batalha Bora lá pro sótão agora Essa linha do sótão Deixa eu usar aquela chave Que a gente craftou Que a gente usou pra abrir aqui Que historinha Ó pessoal Agora a gente pegou aqui O laço Pra domar os bichos Agora como o O bichinho ele pediu pra gente Colocar todos eles Nas Nas baias A gente vai pegar Cada um deles E vai levar até lá Bora lá Pegar primeiro esse daqui Ih, são tudo pequenininhos Ah, porque Ali a porta Tá bugada Mas pra soltar Aquele bicho ali Eu teria que vir aqui Pular aqui E abrir aqui Vou até pra dentro da porta Vou colocar ele na baia Baia dele é Essa daqui Deu, saiu Opa Tem outro pra domar Ah, esse aqui é aquele Que diz que dá pra Que ele serve de Cama elástica, né Deixa eu ver Ah, olha só Que loucura Beleza Vamos levar ele lá pra dentro Cercadinho Pra ver Tá me seguindo Deixa eu Não é esse aí Tá esse aí Não, tu não é esse aí Você é esse tretão Vem pra cá Tá aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Agora vamos lá pegar o tretão O tretão Ele tá preso ali Pra gente soltar ele Acho que é puxando Essa alavanca aqui Tá Eu vou pegar E se for chegar Tá com ele Agora vamos lá Ah, deu Não sei qual que é o sentido Da corrida Com isso ali Mas Foi o jeito que eu tive Pra abrir Desdama ele Agora ela domou o tretão Será que é fácil? Foi Dá pra montar nele É, esse aqui Acho que é só pra porrada Mas Ah, ali tem as plaquinhas Dos pichos que tem que usar Tá vendo? Tipo aqui, ó Parede pro tretão quebrar Aqui Tretão quebra Pera Agora o tretão Vem cá E volta comigo Tretões Vão aqui com os tretões Por favor Entra aqui nessa garagem Tretão Devolva meu domo Agora Faltou as Doxas Que isso Doidão Olha o maluco Você vai tacar Fiquei Olha esses aqui Se não me engano Eles Desenterram esse negócio ali Só passando por cima Você vai ver Pega o posto Tomar mais de um Ah não Se eu dou um Perde o outro Pegar outra vaga aqui Deixa eu Agora vamos lá Falar com o Nosso amigo Ele pra ele liberar nós Se eu não me engano E aí rapaziada Então terminamos mais uma missão aqui A primeira câmera Vocês curtiram o vídeo E não esquece de dar aquele like Se inscrever no canal Ativar o sininho E toda terça e quinta Vai estar vendo vídeo novo Pra vocês Então é isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau.